Boa noite, senhores. Rapaziada, salve, salve a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, mais um videozinho aqui trazendo pra vocês informação de evento novo que vai ter aí no jogo, né? E eu diria que um dos eventos mais aguardados todos os anos, né? Independente se ele tá bom, se ele tá ruim. E todo ano é um dos eventos mais aguardados, porque sempre costuma ter coisa boa, né? E temos aqui então, pessoal. Vou passar as informações pra vocês. Agora, acabei de postar no Instagram aqui, ó. Acabei de postar, já vou ver com vocês. E dá-lhe explicar o eventinho. E como sempre, pedindo aí quem curte esses tipos de vídeo, esse vídeo te ajuda. Te ajuda a ficar por dentro aí e tal. Se puder se inscrever no canal, eu te agradeço muito, beleza? E também tá rolando sorteios aqui no canal. Quem quiser participar, vai num dos últimos vídeos aqui, que é o vídeo do sorteio, beleza? Vamos lá, pessoal. Estamos aqui no nosso Instagram, onde eu posto as informações, beleza? E temos aqui a postagenzinha sobre o evento de Halloween, beleza? Vamos começar aqui então, com o nosso famoso Zoom, né? Esse evento vai começar no dia 20 agora de outubro, às 10 horas da manhã, em cada lugar do mundo. E ele vai até o dia 27 de outubro também, até às 8 da noite, beleza? Esse evento tem bônus, né? Aqueles bônus de sempre, tá? Todo ano o Halloween tem dobro de doces, tá? Então é dobro de doces pra pegar Pokémon, pra transferir Pokémon, pra ovo chocado, né? Tudo aí. E esse ano aqui também tem uma coisa a mais pra quem tá acima aí do level 31, que é mais doce GG, recebido pelo seu buddy ao caminhar, beleza? Esse evento vai ter uma das grandes atrações aí, que é algo que todo mundo tá esperando faz tempo já, né? Que é a giratina. Então, dia 20 começa aí a giratina alterada, depois vai ter a giratina origem, que depois eu trago pra vocês no Instagram também, o dia e a hora, beleza? Mas já tem aí postado em vários lugares, caso vocês queiram ver antes. As giratinas desse evento vai ter um ataque especial, que é o Força das Sombras, tá? Você não consegue colocar esse ataque na giratina que você já tem, a não ser que seja com TM Elite, depois, tá? Você não vai conseguir agora, só depois que lançar isso aqui e tal, você vai conseguir com TM Elite. Por enquanto, esse ataque só nas giratinas aí que você capturar agora. A gente vai ter também dois novos Shines muito legais. Isso aqui eu já dou nota 10 já, né? Vai ter o Noibete Shine, rapaziada, e o Ian Mask de Galar vindo do Shine, dois Shines novos maneiros, tá? Dois Shines muito legal, rapaziada. E também vai estar lançando aí o Mega Banete, né? O Banete já tem Shine, então, no caso, tem Shine, né? E é isso aí. Vamos aqui agora às coisinhas que tem em cada parada. Então, ó, o primeiro quadrinho aqui da postagem, a gente tem o que tem Selvagem, beleza? Então, olhando meio por cima aqui, o que eu achei legal é o Abisol, o Ian Mask, normal, não de Galar, e Sablay também eu acho sempre maneiro, né? Do resto, são umas coisas um pouco mais comuns, tirando ali o Fantump e o Pumkabu, né? Agora, uma coisa ruim do evento, pessoal. Os dois Shine novos em ovo, né? Não tem Selvagem nem o Ian Mask de Galar, nem o Noibete, né? Pode ser que a gente encontre algum ou outro Noibete Selvagem, porque ele já existe Selvagem, né? Mas o Ian Mask de Galar não vai encontrar Selvagem, não, clã. Então, vai ter que se virar pra chocar bastante ovo aí e tem missão do Ian Mask também. Então, o primeiro quadrinho tem as coisas Selvagem, segundo quadrinho ali, ovos de sete. Só lembrando, você consegue ovo de sete abrindo presentes, beleza? Eles vêm presente de amigos aí. Então, já vai guardando presentinho pra abrir nesse dia, no local que já começou o evento, tá? Se você já tem ovos de sete de antes, eles não vão vir esses pokémons. Só depois que começou o evento, aí você abre o presente e esses ovos de sete vão estar valendo aí pra esses pokémonzinhos novos, beleza? Então, a gente vai ter os dois Ian Mask, o Noibete, o Fantump e o Golurk. Provavelmente vai vir bastante Golurk e Fantump, né? Porque tem que vir bastante coisa ruim. Mas também tá a nossa chance aí de conseguir o Shininho dos dois novos. E aí, a gente tem, pessoal, missões. Em relação às missões, o que eu acho interessante é o Ian Mask de Galar, tá? A gente pode pegar um dia aí só pra ficar fazendo missão de Ian Mask de Galar. E aí, tentando o Shiny e o 100% dele é uma ótima oportunidade. Mas também quero dar uma outra dica aqui, ó. Como vocês podem ver, vai ter missão de Gengar. Então, pra você que já capturou os Chimechos, você que não tá com nada no Limbo, vale a pena fazer 100 missões de Gengar, acumular no Limbo 100 missões de Gengar, pra você capturar ele no dia da comunidade de novembro, que vai ter triplo Stardust, tá? Cada Gengar, 900 Stardust. Pegando no triplo Dust, 2.700. Então, cada Gengar, 2.700 de Stardust, lá no dia da comunidade de novembro. E se pegar com Star Piece, mais 50% ainda. Então, vale muito a pena aí, tá legal, a missão do Ian Mask e a missãozinha do Gengar. Esse evento, pessoal, ele vai ter uma pesquisa especial gratuita pra todo mundo, beleza? Mas esse evento também vai ter uma pesquisa especial paga, tá? Tudo isso é gratuito, mas vai ter uma pesquisa especial paga, que tem uma mais baratinha e mais simples e mais rápida, e tem uma mais carinha, mais demorada e mais complicada, tá? Não sabemos ainda o que vem nessa pesquisa especial. E aqui temos os horários, tá? O evento começa dia 20, então no dia 19, quarta-feira, a gente já consegue jogar em lugares que já é dia 20, né? Então, em Kribat vai começar às 5 horas, em Wellington às 6, Sidney às 8, Busan às 10 e por aí vai, vocês podem conferir aí no nosso Instagram. Só lembrando, como sempre, que toda vez tem gente perdida nisso. Lembrando que o evento começa esses horários aqui. Agora, a rede demora uma hora pra chocar. Então, por exemplo, Kribat, 5 horas. Que hora que vai ter o Giratina? 6. Wellington começa o evento 6 horas. Que hora vai ter o Giratina? 7. Sidney começa o evento às 8. Que hora vai ter o Giratina? Às 9. Por aí vai, tá, rapaziada? E já adiantando pra vocês daqui, a nossa live vai ser na quarta-feira, 18 horas em Wellington, fechou? A gente vai jogar esse evento em Wellington, Nova Zelândia. 18 horas eu aguardo vocês. 18 horas já começa a live, a gente já começa a jogar o evento. E 19 horas a gente sai fazendo aí bastante rede de Giratina também. Beleza? Então esse é o eventinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado aí. Quem puder se inscrever, eu agradeço. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, é nóis e fui! E aí